Campeonato Carioca, o Vasco jogou em casa Olha o cruzamento pra trás do Madson Nenê dominou, passou pelo zagueiro, fez 1x0 pro Vasco Aí ó, repetição pra você, Madson cruzando e o Nenê fazendo 1x0 pro Vasco E agora o lançamento na área e o Pikachu foi derrubado Pênalti pro Vasco O Nenê partiu, bateu e perdeu Foi o primeiro pênalti desperdiçado pelo Nenê com a cabeça do Vasco da gama É, repetição, uma boa defesa do goleirão E o Volta Redonda foi buscar o empate, ó, Vinícius Pachaco cobrou a falta E Niltinho, livre, livre, empatou o jogo Placa final, 1 para o Vasco, 1 para o Volta Redonda Aí o gol do Niltinho